Buenos dias, Matosinhos. Estão muito colando na praia. Nós estamos numa discussão existencial. Nós temos uma dúvida existencial. Porque a Cristina não quer fazer o Mostra-me o teu, Mostra-me o meu, porque o livro tem assim por coisa e não está a parecer formular assim na coisa. Então estamos à procura. Vamos encontrar outro vídeo que a gente possa fazer. Tivemos uma ideia para um ataque no outro dia, mas não escrevemos as perguntas. É verdade, só temos o título. Temos uma série de vídeos bastante antigos, chamado A Estante, ou Mostra-me a Estante. Que parou no M ou N. Vamos pegar uns pequeninos, tipo X, Y, Z e A, e fazer. E voltar e andar do fim. Mas espera lá, os Z temos muitos. Portanto, se calhar vamos começar com o X e o Y, que são mais pequeninos. Que não faz sentido nenhum, mas pronto. E depois diz ele assim, então agora aí nas BDs franco-belgas tiras o X, Y e o Z. E eu, está bem. E começa a ver, não há X, mas há Y e há Z. Ah, não, tires o Z. E depois é confuso. E depois ela só tirou os Y, que faz sentido. Mas ela fica nem mesmo um bocado confusa. Porque não faz sentido depois começar pelo fim das tantas. Quando é que a gente vai falar do Z? Mas quem é que disse que começamos pelo fim? Começamos pelo X. Começamos pelo X, seja. Saltamos para o X, do N para o X. Já estou por tudo, seja. E vamos incluir o Y também. Aliás, vamos incluir o X, porque X temos poucos. Ah, by the way, se isto vocês virem, a imagem é muito rápida. É do 10G que agora a gente tem cá em casa, ok? Porque já levámos os dois a primeira dose. Visto, combinado. Na nanotecnologia. Super, super velocidade, supersónica. E 5G em cada um a emparelhar. É um hotspot. X, só temos dois livros da Leonor Xavier. Só. Eu posso falar sobre, pelo menos este, uma viagem das Arábias. Este foi o primeiro dela que eu comprei. São contos que me é de culinária e eu gosto. E este foi o segundo que eu comprei dela. É auto... É auto... É não ficção. E gostei muito da maneira que ela descreveu esta viagem. E da maneira que ela escreveu. Então estou curiosa para ler este. Mas quero ler este na altura do Natal. E depois chego ao Natal e esqueço-me sempre de o ler. Assim que nos apanham. Doze mulheres e um almoço de Natal. Pronto. E ela ainda tem um outro, que agora não lembro do nome, mas acho que tem Malme Cares, ou Girações, na capa. E gostei muito. Eu acho que ela é jornalista. Eu já li aquilo há um tempo, agora já não lembro. Mas acho que sim. São Gostamponecos. É porque eles tinham um ilustrador na viagem. Zangos de João Queiroz. Foi uma viagem patrocinada por um instituto qualquer. Daqueles de História. Pronto. E então fez uma rota que os portugueses fizeram antigamente. E foram a vários sítios ver a herança dos portugueses. Ou seja, os restos da guerra que eles fizeram lá. Pronto. E estamos a falar na altura de reis de... sei lá. Não me lembro das datas. Pai, século XVII, século XVIII. Já não sei. Já não lembro. Pronto. E é essa herança. E tem facto de giros, como algumas palavras que vão ficando. Antes disso... Nós começámos a ir mais para o mar a partir de 1500. Ah não, então foi depois. O que o Brasil fez. Estão a ver a minha história. E nós descolonizamos. Começámos a descolonizar em 1820 e tal. E eu tive um artigo sobre o colonialismo no outro dia. Por isso é que eu estou a lembrar disso. Não. Pronto. Não sei se isto diz... Ok. Eles fizeram esta... Já me lembro. Eles fizeram esta viagem na altura do ramadão. O que foi curioso. E foi patrocinado pelo Centro Nacional de Cultura. E era seguir a memória do Afonso de Albuquerque. Pronto. E então eles foram ao Omã, aos Emirados Árabes, a Bahrein, Egipto. E... Couve Pérsico, Estreito de Hormuz. Pronto. E aí tem toda a explicação da herança dos portugueses durante essa altura. Jordânia. E pronto. Isto foi em 2011. Ah. Entre os séculos XVI e XXI. Não está. Foi na altura do colonialismo português. Era do Célia. Pronto. Mas gostei muito da maneira delas de ver. Mas é curioso porque essa zona... Já ali há muito tempo. Nós não colonizámos muito essa zona. Nós fomos mais à volta, não é? Mas, por exemplo... Fomos para a Zemanão através do... Sim, mas uma amiga nossa, a Mariam, que é do Irão, que disse-me uma vez para ir até uma terra que eu já não lembro do nome, porque tem lá um castelo português, porque nós estivemos lá sitiados nesta altura, século XVI, século XVII, sei lá. Ah, se os mouros estiveram aqui, nós estivemos lá. Exato. E então, ela diz que ainda há muitas... Até há palavras e tudo que eles ainda usam portugueses. Pronto. Nós também temos palavras mouras. Temos o algarro. Ah, 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 ah... Fácil. Anyways, só temos estes dois X. Há mais algum X que tu, assim, de repente lembras que nós queríamos comprar, mas que ainda não comprámos porque temos demasiados livros? Não. E vocês têm muitos X na vossa estante? Digam-nos o que é que acham. E arranjar esse X já não foi mal. Não precisamos de mais X. Já não foi mal, mal. Puntas existenciais. Vamos quebrar o vídeo aos 5 minutos ou vamos incluir já o Y neste? Não, vamos já incluir o Y. Ela não quer é gravar outro vídeo. Parece o que eu não sei. Vamos falar de Y, então. Se calhar queres falar do... Então começamos pelas estantes de Franco-Belga, que é todo um... Que é todo um... E a coleção não está completa. É o senhor... Escuro, escuro. Isler. Sim, que eu estou mal das costas. É o senhor Isler. Não sei como é que isto diz. E o Balak. Chama-se Sambra. E é uma história de vampiros. Século XIX. É só espetacular. Mas, infelizmente, só há traduzido para português que eu saiba os primeiros 4 capítulos. Tanto que no outro dia entrei em estas a pensar que na Doutor Cartoon havia mais um. E se a senhora há mais umas em francês. Pronto. Porquê tens o primeiro em capa diferente? Porque era o que havia na altura, tudo bem. Quando estamos a falar de comprar livros para aí no início do ano 2000 e... Tu só compravas a 2€ quando encontravas a informação ali no cantinho. E era só quando encontrava, ok? Porque não havia... Olha que para um livro de 2€ este estou em muito bom estado. Pois estão. Antigamente as pessoas vendiam as coisas como deve ser. Será que pagasse o mesmo no 2€ por este? Estes de qualquer forma mais carinhos. Havia uma senhora que... Uma papelaria no Chiado que já fechou que vendia a 1€, para a tua informação. E eu comprei uns quantos. Não, estes... Estes devem ter sido os de 1€. Estes foram na FNAC. De certeza absoluta. Estes já devem estar pago para uns 10, 15. Capaz. Essa já é outra editora. Já é o Itlouf. Pronto. É assim... É fugir para o adulto. Tem aqui umas cenas de... Tem gajas nuas. Tem gajas nuas. E sangue. É. Porque tem vampiros. E era isso. O esquema de cores é assim sombrio com os vermelhos. Pseudo no ar. Pseudo no ar com os lives de vermelho. Que é uma coisa que eu também gosto de fazer nas fotografias. Que eu gosto de ir a fotografiar para ti branco. E depois gosto de colorir certas partes a vermelho. Pronto. Mariquices. É vampiros. É só espetacular. Tenho imensa pena de não conseguir ler em francês e de não haver o resto traduzido. Pronto. É isto. Eu já li. Também recomendo. É muito bom. Portanto, os coisos. E agora aqui, vamos começar pela senhora Yamada. Ah, o Teishi Yamada. Pronto. Este senhor é outro senhor espetacular. Eu tenho estes dois livros. Isto foi... Aliás, este foi mais difícil de conseguir. Este eu li da biblioteca e tive que o comprar. Porque este rebentou-me. Foi mesmo... Aliás, ainda me faz... Lembro-me da história e faz-me espécie de tão bom que é. Este, pelos vistos, foi 5 euros. Ok? Numa etiqueta muito amanhosa que não sai daqui. Em busca de uma voz distante. Já leste? Já li os dois. Sinceramente, não me lembro muito deste. Ok? Foi o primeiro que eu li. Há uns anos... Pá, aí há dois, se calhar, ou três. Li este. O Desconhecidos. Lá está. Li da biblioteca porque já conhecia o autor. Sabia que gostava da escrita dele e fui requisitar. E é uma história que... Para quem perdeu pessoas queridas, vai deformar-vos todos por dentro. Vai arranhar de dentro para fora. Por assim dizer. E é tão bom. Epá, este é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É mesmo bom, bom, bom. Pronto. Desconhecidos. Tem baita blurbs. Olha, tem um blurb do David Mitchell e tem outro do Brett Easton Ellis, que é o American Cycle. Uau. Ainda não tinha visto. Enfim, recomendo vivamente para quem gosta de histórias... Vamos falar de bananas. Vamos falar de bananas. Banana. Yashimoto. Adeus Tsugumi. Kitchen. Exato. E o Lizato. Eu já li o Kitchen. É tão marado, mas é tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. O que me lembra é que tem que ler os outros. Que tipo de escrita é que a banana... É a japonesa variada do juízo. Aquelas cenas... Surreal. E a cena típica japonesa, muito introspectivo. Quase obcecado com pormenores. Mas ao mesmo tempo muito amorado. Pá, é japonesa. Claro, é o japonês. É muito bom. Um estresse. Alguns deles têm adaptações. Se não me engano, o Kitchen é um deles. Oh, gata, se estivesse aí... Para filme? Sim, para filme. Corrige aí essa informação, porque... Alguns têm adaptação. Não sei se todos. Pronto. Banana Yoshimoto. Depois temos Season to Taste de Natalie Young. Or How to Eat Your Husband. Comprei isto num daqueles chaldes da Bertrand, ou Hugo, ou Fnac, ou o que seja. Comprei pelo título. Já era vegan, ok? Já não comia proteína animal. Portanto, não era um guia para... Tens-me andado a temperar, meu amor? Não. Agora nem cozinho com sal, nem com gengibre, nem nada, por causa do Afonso. Ainda não li. Tenho alguma curiosidade, confesso, mas ainda não li. Aqueles que ficam aqui 10, 15 anos... Exato. Até eu me lembro... É, vou-te estralhar isto, não apetece. Pois, tenho um simples sentimento. Ah, a minha senhora. Depois temos uma paixão que a Cristina tem pela dona senhora Margu... Mas que ainda tenho muitos por ler. Marguerite e o cenário. Aliás, eu li menos do que aquilo que ela tem evitado. Muito bem. O que é a eternidade. Sim. Não é o que é... É o que é a eternidade. Está bem. Memórias de Adriano. Eles dizem que é um dos melhores dela e ainda não li. Comecei a ler, mas depois desisti. Pronto. Contos orientais. Este é fixe. São contos... Contos? E devem ser orientais. São contos orientais. São contos muito curtinhos. É ótimo para... Desde a China à Grécia, dos Balcãs ao Japão. O conjunto de fábulas e lendas que constituem os contos orientais remete o leitor para o espaço do sonho e do mito. Uma obra que se lê com prazer e uma das grandes escrituras de sempre. É ótimo para introdução na escrita da autora. Ela tem uma escrita muito própria. Há quem ache arrastado. Eu acho só divinal. Há a edição da Beez com a capa branca e um leque a preto, que também é muita gira. Também já tive isso. E depois arranjei esta. Gostei mais desta capa. E pronto. Fiquei com esta. Que é da Binky Shot. O Alexi. Já falámos do Alexi aqui 34 mil vezes. O melhor livro de todos. Mas de todos os tempos o melhor livro do mundo. Aliás, só haver um cataclismo aqui nesta casa. Vai ser este e o Corvo, do James O'Barr, da Kitchen Sink. Vão ser os dois livros que eu venho salvar. Só isto. Eu ainda não li. Este é tão bom. O Golpo de Misericórdia. Este também não li. Foi um dos mais recentes que eu comprei dela. Capa até... E há muito tempo que eu não compro livros dela. Ela tem imensos, ok? Até leres estes não vale a pena. Pois, exato. Não vale a pena. Por isso é que... E o Como a Água Corre. Como a Água que Corre. Curiosamente, no Corvo, Este trouxe da... Aliás, eu tinha a edição da Visão. E... Este estava nos leilões do Facebook da Dona Ajuda. E eu comprei para substituir. Porque eu gosto muito das edições antigas da Diffel. Antigas? Das edições da Diffel. A Diffel é antiga e já não existe. Portanto, como podem ver. Diffel. E Diffel. Também era... A Isabela Allende também tem edições da Diffel. Diffel. Portanto, eu gosto muito destas capas. Mas... No Cobo dela, estou a ler a obra ao negro. Ok. Que tem várias... Tem diferentes opiniões. Há quem diga que lá está. É... Uh, que sé, que eu não sei o quê. A história é ridícula e tal. Eu estou a gostar bastante. Não é uma leitura que se faça assim de rajada. Mas... Mas é uma leitura... Engraçada. Gosto muito. Pronto. Eu gosto... Eu gosto da escrita da senhora. Não temos mais para não. Há mais algum Y que tu gostarias de ter e que não temos? Assim que te lembras de repente? Assim de repente? Eu não costumo catalogar na minha cabeça por... Eu tenho alguns. Eu tenho alguns escritores favoritos. Margarita e o Ressonar é uma delas. Mas... E vocês? O que é que tem no vosso Y? Não me lembro. Se tem muitos livros ou se tem poucos. E no X. E no X. E no X. Recomendações para X. Para engordarmos o nosso X. E talvez o próximo vídeo seja o do Z. Se tiver short. Short. Se tiver short. Short. Foi uma tentativa. Não liga. Eu estou cansada. Ok? Não para com o próximo episódio porque nós... Também não. Tchau.